Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Thiago Medeiros e você está no canal de cara. E atendendo a gente, um dos altos e baixos mais aguardados desse canal. Hoje nós vamos falar de Vanilda Bordieri. Inclusive, tem entrevista com ela aqui no canal e está daquele jeito, bem a cara da Vanilda. Vale a pena você assistir. Se você é novo por aqui, ou até mesmo para quem já é antigo, gente, o altos e baixos é uma pincelada sobre a carreira da cantora. É claro que vão faltar muitas informações, eu vou ter que tirar na edição muita coisa. Até porque os vídeos acabam ficando muito grandes. E tem gente que fala, por que não faz em duas partes? Porque eu não gosto do resultado, do engajamento no canal quando o vídeo é dividido em dois. Quem acompanha aqui sabe que são pouquíssimos altos e baixos que foram divididos em duas partes. Mas a intenção é a gente relembrar. E por isso existe no canal o quadro chamado As Eras. É onde a gente pega aquele trabalho e fala tudo a respeito do CD, tá bom? Porque no final sempre vai vir, gente, faltou isso, faltou aquilo, faltou aquilo. Eu nem ligo, entendeu? Porque eu também já fui assim igual vocês, tá? Gente, a carreira da Vanilda é extensa, tá bom? Tem muita coisa pra gente falar. Precisei fazer muitas adotações aqui, principalmente pra lembrar as datas, né? A Vanilda começou de forma muito simples, né? Pra quem conhece a carreira dela, sabe que ela era camelô e tudo. E a primeira composição que nasceu dela foi a música Sem Palavras. Sentada ali numa calçada, era a história de vida dela. Agora vou te falar uma coisa. Sem Palavras é uma regravação da própria Vanilda. O que eu quero dizer com isso? Porque a canção foi gravada pelo Júlio César e Marlene. Primeiro. Depois, quando a Vanilda gravou, virou uma regravação dela própria. Mas Sem Palavras é aí uma das músicas mais marcantes da carreira da Vanilda. Porém, essa canção não faz parte do primeiro trabalho da Vanilda, que foi lançada em 1997, com o título Carro de Fogo. Afinal de contas, uma característica de Vanilda são os hinos de fogo. E tá pra existir alguém também pra compor canções de fogo com a própria Vanilda. Nós aí que acompanhamos as eras, as estações da música gospel. Era figurinha carimbada no CD de música pentecostal. Os corinhos de fogo da Vanilda. Não só corinho de fogo, mas ela sabe escrever como ninguém. Afinal de contas, ela é uma excelente compositora, né? A Vanilda teve muita ajuda do pastor Osvaldo Nascimento. E assim, ela conseguiu gravar o seu primeiro trabalho. É uma produção simples, né, gente? Muitos arranjos ali foram feitos até mesmo ali no teclado e tudo. Mas já de início, a gente percebe ali que tava surgindo uma grande cantora. O jeito de interpretar, com a voz ainda bem novinha. Até porque esse estilo da voz mais encorpada, mais forte e até meia rouca, veio acontecer um pouco mais pra frente e a gente já vai chegar nessa parte. A canção Carro de Fogo, inclusive, ela até regravou junto com a Célia no Poção Dobrada 3, se eu não me engano. Outro fato, deixa eu falar pra você, eu não vou falar de Poção Dobrada nesse vídeo. Poção Dobrada merece um vídeo só pra falar deles, tá bom? Aqui eu vou falar apenas dos CDs da Vanilda Bordieri. Combinado? Entendeu? Se precisar, eu desenho. Receba se você precisa, viu, querido? Eita glória, minha gente! Bom, no ano de 1999, ela lança o Escolhido e Aprovado. E aí sim, nós temos a inclusão da canção Sem Palavras. E a partir dali, essa canção virou a identidade da Vanilda. Eu gosto muito da canção aqui também, o Grande Encontro, né? A gente já vê ali muito da veia da Vanilda. É legal, já nos primeiros CDs, assim, quando a gente, principalmente hoje, quando a gente já conhece a carreira da cantora, a gente ouve ali aquelas canções e já sente a identidade da cantora ali, o caminho que ela vai trilhar, né? Assim, tudo ali mostrando interpretação forte, um jeito de cantar muito especial. Realmente é muito legal esse CD também. É claro, se você vai ouvir os CDs antigos, você tem que ouvir com os ouvidos daquela época, tá, gente? Não vai esperando uma produção de orquestra sinfônica que você não vai encontrar. Então você tem que ouvir com os ouvidos da época. No ano de 2000, ela lança o CD Deus é Fiel pela Sião. Gente, esse CD, na verdade, existem duas versões desse CD. Existe o mesmo repertório, porém com a capa azul chamada Duplo Sentido, que é uma canção que faz parte daqui. A informação que eu não sei é se a Vanilda lançou Duplo Sentido independente e daí a Sião resolveu distribuir o CD e lançou o CD com o nome Deus é Fiel, ou o que aconteceu? O fato é que é o mesmo repertório, é Duplo Sentido e Deus é Fiel é a mesma coisa, muda o projeto gráfico do CD e tudo, mas acabou entrando aí pra discografia o próprio álbum Deus é Fiel. Também não sei se a Vanilda detém os direitos autorais dessa obra, porque essa obra não consta nas plataformas digitais, pelo menos não nas minhas. De repente consta na sua, coloca aí pra mim que eu quero saber. Eu não sei se ela detém, porque acho que é o único álbum que tá faltando nas plataformas digitais. Esses CDs do início aqui eu realmente não tenho, os do início da Vanilda, porque eu sou daquele tipo que assim, eu quero os CDs com as capas originais, com os encartes originais, a primeira versão. Não quero a segunda, a terceira e tudo, porque tiveram outras capas, vários projetos da Vanilda, mas eu nunca consegui encontrar pra comprar e quando eu encontrei também eu quase tinha que vender o rim no mercado negro, entendeu? Minha gente, aí não ia dar muito certo, né? Então eu acabei não comprando, mas esses CDs do início eu realmente não tenho em mãos comigo. No ano de 2001, a Vanilda agora, na Cristo Vencedor, a gravadora da Elaine de Jesus, lança o É Inédito. Gente, que CD inédito mesmo, né? E aqui a gente já vê a mudança de voz da Vanilda, apesar que a voz dela ia ganhar a identidade dela mesmo, não vai acontecer. Que você, ou você desfala, a Vanilda Portiere, que é quando ganha mesmo, fica bem encorpada. Mas não é Inédito, você já vê ali a mudança de voz da Vanilda e tudo, porque a mulher também sofre com a mudança de voz, principalmente quando vai envelhecendo, né gente? E a Vanilda hoje não é nenhuma garotinha de 18 anos, né? Beijo, vamos! Tenho certeza que ela vai estar assistindo esse vídeo aqui. Gente, É Inédito é um CD fantástico. Eu amo demais o CD, É Inédito. É aqui que a gente tem a canção Quem Te Viu e Quem Te Vê, inclusive. A Vanilda coloca a boca no trombone sobre essa música na minha entrevista com ela. Você vai lá pra assistir, vai ser só glória. Eita, musicão, minha gente! Não sei o que aconteceu, mas a Vanilda só lançou esse CD pela Cristo Vencedor e não lançou mais, né? Tô pensando em chamar a Vanilda pra gente fazer outra live de entrevista aqui, mas pra ela contar só as curiosidades que ela nunca contou, entendeu? São essas coisas. Por que um CD só? O que aconteceu ali? Vocês estão entendendo, gente? Porque tem muita coisa, né? Ela falou que com 50 anos ela vai colocar a boca no trombone. Ela já andou colocando a boca no trombone aí no Instagram esses dias. Então, acho que dá pra gente antecipar esses 50 anos pra gente poder ficar sabendo aí das informações que a gente desconhece, o que aconteceu, o porquê, um CD só, papapá, realmente não sei. Mas foi o único CD. Tanto que daqui pro CD seguinte, ela volta somente em 2003 com o CD, vai acontecer. Na minha entrevista com a Vanilda Bordieri, ela disse que tiraria esse CD da discografia dela. Van, não dá, filha. Não dá pra tirar, vai acontecer da discografia, né? Mas a Vanilda realmente, ela tira do CD por conta das experiências dela com a gravação. Ali ela tava passando pelo divórcio, né? Ela passou situações bem complicadas ali pra gravar o CD e tudo. Então, provavelmente, não é um CD que traga boas lembranças para a Vanilda. Por isso, ela tiraria da discografia. Mas, gente, esse CD é incrível. E aqui, a voz da Vanilda já vira mesmo o que a gente conheceria dali. Dali em diante, só vai ficando cada vez mais encorpada, mais forte. Mas não vai acontecer. A gente já, pá, ouve a voz e fala Vanilda Bordieri. Inclusive, nas plataformas digitais, esse CD, ele não tem as canções Olhe Pra Mim e Para Um Amigo. Na minha plataforma, não tem. Tá faltando essas duas músicas. Não sei por que também, minha gente. Tá vendo por que a gente precisa de uma live de curiosidades, Cavalilda, entendeu? Pela boa boca no trombone. E você, já chegou até aqui? Já mandou um dedo no like? Então, coloca aí, querido, entendeu? Aperta esse like. Isso ajuda muito no engajamento do vídeo e do canal. E se é novo por aqui, clica aí no botão se inscrever. Tem muito conteúdo gospel aqui. Tenho certeza que você vai gostar. Nós aí já estamos com 10 meses de canal. Já batemos meio milhão de visualizações aqui, né? Graças a Deus. E a todos vocês que têm contribuído bastante com o crescimento do canal. Fica aqui o meu muito obrigado. E me segue no Instagram, arroba Timedeiros. Eu fico te esperando lá, viu? Bom, depois disso, em 2005, a gente tem o lançamento do Mais Um. Olha, esse CD, pra mim, ele briga com o CD, a pesca. E especialmente, pra Deus, do topo dos melhores. Gente, esse CD é tão bom, é tão bom, é tão bom, é tão bom. E essa capa? Eu sempre gostei dessa capa. Você sabe que quando eu ouvi esse CD, a primeira vez, quando ele foi lançado, foi por causa da capa. Eu achei a capa tão bonita. Eu achei a capa tão, assim, forte e tudo, né? E eu me apaixonei nesse CD. Vocês que me conhecem no canal sabem que eu sou a pessoa que compra o livro pela capa. Pra mim, uma obra, ela tem que ser toda perfeita. Desde estética, produção, repertório, tudo, né? Olha, o Mais Um, ele tá ali no topo dos melhores CDs da Vanilda. Realmente, ele é muito incrível. Aqui nós temos Sede de Vitória, Dependemos de Deus, Árvore Cortada, entre tantas outras produções. Ó, é um prato cheio esse CD. E aqui também começa, então, a parceria de produção entre Melk e Vanilda Bordieri. O Melk, realmente, ele é um excelente produtor, gente. Independente dos erros, da vida da pessoa e tudo, o Melk é um produtor excelente. E todos os CDs da Vanilda que ele produziu, ele consegue dar uma identidade. Ele consegue dar uma produção impecável pros CDs. E, realmente, Mais Um não deixa a desejar em nada nesse CD, né? Aí, chegou em 2006, a Vanilda lança o CD Venciar. É um CD que tem algumas canções da Arpa, tem aquela regravação da Mara Lima, Semente de Sangue e tudo, sabe? Não é dos melhores CDs da Vanilda, também não é dos piores, tá bom? É porque, depois do Mais Um também, acho que ela conseguiu chegar ali no mesmo patamar, especialmente pra Deus, né? Então, assim, porque o Mais Um, ele é muito bom. Se você não conhece, vale muito a pena você ouvir. Então, eu acho que o Venciar, ele fica, assim, um pouco abaixo do Mais Um, sabe? Acho que eu tava esperando muito algo no mesmo nível ali. É como eu disse, não é ruim o CD, o CD é bom, mas não chega perto do Mais Um. Essa é a minha opinião. Se você discorda, vou te dizer uma coisa, é tão simples, você vem aqui nos comentários e coloca a sua opinião e tá tudo bem, entende? Você não precisa usar palavras pejorativas, você não precisa ofender a mim nem a ninguém, vocês estão entendendo? Porque, assim, são opiniões e a minha voz não é a voz de Deus, senão seria como um trovão, entendeu, minha gente? Então, assim, você coloca aí nos comentários a sua opinião, se você gosta, se você ama, se é o CD da sua vida. Pode colocar, meu querido, aqui é uma democracia, sua opinião será respeitada. Afinal de contas, o nosso povo merece respeito. Ai, meu Deus, o que eu fui lembrar aqui agora? Só quem é da minha época que assistia propaganda política vai lembrar dessa frase. Ai, meu Jesus amado. Chegando no ano de 2007, a carreira da Vanilda Bordieri dá uma reviravolta, dá um boom absurdo com o lançamento do icônico CD, especialmente para Deus. Mas o CD foi feito especialmente para Deus? mesmo, gente, a Vanilda aqui fez um encarte, um encarte de CD às fotos. Ela é muito bonita e os ensaios fotográficos dela ficam assim, e ficam icônicos, mas esse daqui é uma coisa absurda. Gente, nesse ano, toda vigília que você chegava, você escutava alguém cantando. Você sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? O paralite quando... Eita, minha gente! Era a gente já pipocando no mistério quando o povo começava a cantar Dois Ungidos. Gente, se tinha alguém que não conhecia Vanilda Bordieri, Ah, que todo mundo passou a conhecer Vanilda Bordieri, né? Ei, Noé! Eita, que musicão, viu? Três jovens e uma fornalha, milhares de mulheres e tudo. Nossa, eu tenho esse CD, esse CD é muito bom, um encarte muito lindo. Em breve está chegando aí as eras da Vanilda Bordieri aqui no canal, para a gente poder detalhar um pouco melhor a respeito de tudo isso, né? Nesse mesmo ano também, a gente tem a coletânea 10 anos. Quem te viu e quem te vê que ela está com esse guarda-chuva azul na capa, é uma coletânea. E por que ela está sendo mencionada? Porque é uma coletânea completa de novos arranjos. O Mel que refez os arranjos, a Vanilda recolocou a voz nas canções. Então ele acaba entrando ali também na linha dos CDs, né? Bem produzidos e tudo. Ele é muito bom, é uma compilação, tá bom? É uma compilação. E no mesmo ano, para por aí, meu dia, porque 2007 foi o ano, entendeu? No mesmo ano acontece a gravação do emocionante show Fidelidade. Minha gente do céu, que DVD lindo, que coisa linda. Olha, realmente é muito emocionante esse projeto. Lindo, as falas da Vanilda, tudo, tudo aqui é maravilhoso. O repertório é lindo. Olha, o show Fidelidade não deixa a desejar em nada mesmo, né? Chegou ali em 2008. Ela nos apresenta o som do meu povo. Aquele CD da capa bem vermelha, não tem? E outra vez um encarte. Minha gente do céu. E aqui ela já traz várias crianças de várias etnias e tudo, né? Mostrando, assim, já um direcionamento para missões. É muito bonito, é muito bem feito o encarte. É assim, a Vanilda, ela sempre fez excelentes encartes, né? Principalmente ali quando a carreira dela deu um bom, assim, que no início, né, minha gente? Não dá para investir tanto em encarte, né? Porque é caro, tá? Fazer a tiragem de CDs com encarte. É muito caro, dependendo do tamanho dele. Mas o encarte é lindo, cheio de fotos e tudo. Aqui tem uma canção muito legal, que é a canção Compositores, no final. Eu achei tão criativa essa música. Eu gosto muito dessa canção. Pensamentos, após o arrebatamento, é Deus na vida dele. Isso, minha gente. Depois do sucesso do Especialmente para Deus, Vanilda lançava um CD, as músicas estavam tudo assim, ó. No ciclo de oração, estavam tudo nas igrejas, estavam tudo maravilhosos. E as produções cada vez melhores. Também aqui no ano de 2008, ela lança a coletânea Vale a Pena Ouvir de Novo. Pegou carona no nome lá da novela, lá, viu? Vale a Pena Ouvir de Novo. É um CD onde ela pega composições que ela cedeu para outros cantores e regrava numa nova roupagem e tudo. Inclusive, ela regrava a canção A Hora do Milagre com participação do sobrinho dela, o André Bueno e tudo, né? André Bueno é também, assim, um baita compositor, viu? Minha gente, eu gosto muito desse menino, tá? Às vezes eu vejo as fotos dele lá no Instagram e ele parece ser muito simpático, assim, pela foto, né, minha gente? Porque a gente sabe que foto não fala muito a vida da pessoa, né? Um dia, se a gente se conhecer, a gente vai saber se realmente é simpático. Mas a Vanilda é simpática, a Célia é simpática, provavelmente deve ter herdado o sangue da simpatia também. O menino deve ser simpático. Ele canta A Hora do Milagre com a Vanilda. Eu gosto muito da música Pecado de Akan. Nossa, essa música, a Vanilda regravou aqui, ó. Chuchu, beleza, ficou. Aí chegou no ano de 2009, ela nos apresenta o CD Vida Grávida do Melquinho. E ela parece grávida na capa e tudo. E eu amo tanto esse CD. Eu amo tanto esse CD. É aqui que a gente tem Rogério Júnior trazendo pra Vanilda. É quase meia-noite, uma das melhores músicas da carreira da Vanilda. Que eu amo demais essa canção. Inclusive, ele até deixou um comentário lá no meu Instagram, tá vendo? Porque ele tem que me seguir no Instagram. O Rogério Júnior foi aluno da Vanilda Bordieri na Escola Bíblica Dominical, viu? E depois veio a ser compositor da Vanilda. Minha gente, aprendeu tudo direitinho, hein? Tá vendo, ó? Era aluno que prestava atenção na Escola Dominical, que gravava o textual. Vocês estão vendo só, gente? Por isso que compõe bem dessa maneira. Gente, Vida tem a glória de Deus. Festa na sua casa. Foi a mão de Deus. Ah, eu amo tanto esse CD. Eu amo tanto esse CD. Nossa, eu sou muito apaixonado no CD Vida. Eu amo demais esse projeto, né? E aí chegou em 2010. A Vanilda lança o CD Assim Sou Eu. E agora lá vem a tal da polêmica, né? Assim Sou Eu é um CD que ele já não me cativa pela estética dele. Essa estética aí de uma coisa laboratorial, sabe? Uma coisa meio apocalíptica e tal assim e tudo. São bonitas as fotos. São bonitas as fotos, né? Como eu já disse, a Vanilda é bonita. E os ensaios fotográficos dela são incríveis. Mas ele não me agrada 100%. O CD, ele é bom. Tem uma boa produção. Tem boas canções no CD, como o Choro de Joquepede. A própria música Assim Sou Eu. A Donny Bezek é uma... Nossa, gente. Essa música... Composição do sobrinho dela também, do André Bueno. Esse menino é bom, viu? Ele, hoje em dia, o povo só não grava hoje em dia a música dele por causa... Enfim. Enfim. Aí, gente, essa música é muito boa da Donny Bezek. É que também tem aquela música Avisa Lá, que tem a Amanda Ferrari, compositora e tudo, né? Ela até disse aqui na live com a gente aqui que vai pegar essa música e regravar. Porque a Vanilda não canta. E tá certo. Tem que regravar mesmo, Amanda. Gente, o CD Assim Sou Eu, pra mim, ele é aquele CD que eu escuto ele do início ao fim, mas ele não funciona pra mim. Pra mim, ele não funciona. Tem boas canções, sabe? Mas falta um quê no CD? Falta alguma coisa que nos outros CDs da Vanilda tem. Vou trazer a Era Assim Sou Eu e aí eu vou detalhar melhor a respeito de cada música e tudo que eu acho, né? Que é uma pincelada sobre os CDs da Vanilda. De repente, você gosta do CD da sua vida e tá tudo bem com isso, tá? Pra mim, o CD, ele não funciona Assim Sou Eu. Ele não conversa ali. Falta alguma coisa no CD, entendeu? Mas Assim Sou Eu, pra mim, é um CD que não funciona. Eu amo a música título Assim Sou Eu também. Mas quando a gente fizer a Era, a gente detalha um pouco melhor a respeito disso. Agora, se Assim Sou Eu... Ah! Ah, já tava me esquecendo, gente. Aqui teve a primeira treta com o Damares, indiretamente, tá? Indiretamente. A gente não sabe. O povo é que atribuiu isso a Damares. Nessa época aqui, tava tendo uma votação, que eu não lembro aonde. Não pede pra eu lembrar disso, não. Eu sei que ela será a votação de um melhor CD lá do ano, CD Pentecostal e tal. E a Damares tava nas redes sociais dela pedindo pro pessoal votar no CD pra ser... O CD, acho que era o Diamante na época e tudo, né? E tal. Aí a Vanilda foi, né? Fez uma declaração meio que criticando a atitude de quem pedia pra estar votando no CD dela, entendeu? Que ela não ia fazer isso e tal. Hum! Todo mundo cruzou, assim, as informações, minha gente. Porque crente... Crente não é fofoqueiro. Crente faz parte do FBI, entendeu, gente? É mais requintado, né? Os crentes pegam assim, ó. Cruzaram as informações, assim, ó. Foi, minha gente. Foi. E ali já deu um characobaco, entendeu? Uma coisa assim. Chegou no ano de 2011, minha gente. Gente, aqui sim a gente tem Vanilda Bordieri com tudo. Lançando a pesca que seria a torre, entendeu, minha gente? É a música do André Bueno. Essa música ia ser a música título do CD da Vanilda. Aí, sabe o que que aconteceu? A Vanilda foi fazer as fotos pro CD. Tá bom. Foto vai, foto vem. Só que o CD que tem o nome A Torre, a Vanilda escolhe fazer foto na água, né, minha gente? Não casou, Vanilda. Não era A Torre d'água o nome do CD, entendeu, gente? Era A Torre. Era uma parede. Um muro, né? Umas pedras. Você fazer a foto. Ah, vai fazer a foto dentro da água, gente? Aí, o que que aconteceu? Eu tive que mudar o nome do CD. Porque não ia casar, gente. Não ia casar, Vanilda, dentro de um barco ali com o nome A Torre do CD, entendeu? Não ia casar, não, gente. Já tá bem que mudou o nome do CD. Mas A Torre é ali uma das melhores do CD, tá? Eu super recomendo você escutar essa música, porque olha que música. Música injustiçada, tá? Porque precisava mais destaque nessa canção. Então, o CD ganha o título de A Pesca. Aquela música que todo mundo cantava, né, gente? Toda igreja tinha alguém cantando A Pesca. Não só A Pesca, como Ser Comigo, Protesto, Meu Grande Herói. Vixe, gente. Era música atrás de música, emplacando as igrejas e tudo, entendeu? E o nome da Vanilda ali, ó, no meio de tudo, todo mundo assim sabe. E Vanilda também sempre brilhou muito nos Gideões. Sempre, né? Ela era figurinha garantida nos Gideões. Então, assim, todo mundo sabia quem era Vanilda, conhecia Vanilda e tal. A gente ficava esperando pra saber o que ela ia cantar nos Gideões e tudo. Essa época era muito legal. Bom, depois do CD A Pesca, acontece ali uma situação um pouco delicada na vida da Vanilda, em que veio o divórcio dela com o Melk Carvalhedo, né? E aí, deu bastante assunto na época e tudo, né, que a Vanilda... Então, assim, aí, né, ela veio a público, contou o que aconteceu. Tá certa, né, minha gente? Porque a mulher já é super subjugada nas igrejas, porque a mulher não pode separar, a mulher tem que tolerar relacionamento abusivo, a mulher tem que tolerar agressão em casa. Hora pra Deus mudar, né? Ela veio a público e falou por que que ela tava se separando e tudo. Deu um bafafá. Isso! Deu um bafafá, né, minha gente? Que o Melk, querendo ou não, era um... Era, não... É um dos maestros mais conhecidos do país. Então, assim, deu um bafafá e tudo. Na época também, ela ficou bem chateada com os Gideões, né? Lembra quando ela colocou, assim, que quando um pedaço de papel vale mais do que o seu testemunho de vida e tudo? Foi bem triste, né? Porque a mulher sempre é julgada quando ela passa por um divórcio. E aí, então, aqui, acaba a parceria de produção do Melk Carvalhedo com a Vanilda Bordieri, chegando em 2013 com o CD Pra Deus é Nada, produção do Rony Barbosa. Sobre o CD Pra Deus é Nada, né? Pra mim, uma das canções mais injustiçadas do Rogério Júnior estar aqui, que é a música Peregrino. Gente, essa música é tão boa, é tão boa, é tão boa, é tão bem feita, é tão bem construída que vocês não imaginam, sabe? É aquela música que tá ali no nível de abraço do noivo, tá ali no nível de tremendo e santo, de tão boa. Tanto que, na época, muita gente não entendia a letra, porque o povo tem uma dificuldade, gente, entendeu? O crente tem uma dificuldade, se não for uma farofinha ali, só com ovo e tal, assim, o povo não entende, entendeu? Se você colocar uma aceitona, colocar uma uva passa, colocar um milho, o povo já não começa a entender a música, né? E muita gente falava dessa música, falava que a música não rimava, falava que a música era isso, que a música era confusa, que a música era aquilo. Eu só ficava olhando aquele povo e falava assim, mas gente, que mau gosto esse povo tem, gente. Gente, essa música é iconicamente icônica. É uma das que eu mais amo do Rogério. Aliás, eu amo todas as músicas que ele escreve. Eu amo o Rogério, vocês sabem, né, gente? Beijo, Rogério. Ele é dinossauro aqui no canal, viu, gente? E tá vendo só por que você não se inscreveu ainda? Então já se inscreve em ser dinossauro também. O CD Pra Deus É Nada, ele expõe muito da Vanilda Bordieri, né? Até porque, pela situação que ela passou e tudo, a gente ouve ali as frases e tudo, a gente percebe o que ela quer dizer, não é à toa que a canção No Meu Quarto foi um mega hit nessa época, né? Nossa, deu milhões de visualizações e tudo, porque realmente era um grande desabafo dela. Ela regrava aqui sem palavras e eu te digo que o Rony deu uma belíssima produção pra essa música, tá? Muito boa mesmo. Enche-nos, que é um dueto com Elaine de Jesus, que arrepiou tudo. Põe velocidade nessa música aí pela madrugada. Pra mim, o Pra Deus É Nada é um excelente álbum em repertório. Gosto do projeto gráfico, gosto de tudo nesse CD. Mas ele é um dos poucos CDs da Vanilda, que pra mim ele soa cansativo por causa da produção, tá? Eu não sou o maior dos admiradores das produções do Rony Barbosa. Eu tenho a sensação de que ele descobriu a fórmula da produção nos CDs escolhidos da Elaine e parece que ele aplicou aquela fórmula pra tudo que ele produziu a partir daquilo ali. O CD tem 16 faixas, né? Eu, pra mim, esse CD poderia ter sido dois produtores, porque ia dar um equilíbrio na produção. O repertório é muito bom, a interpretação da Vanilda é muito boa, é tudo muito bom, mas ele me soa cansativo. Ele é aquele CD que chega uma hora que eu falo assim, gente, deixa eu tirar esse CD aqui e depois eu volto pra ouvir aonde parou pro final, tá bom? Mas isso tem muito a ver com a produção do Rony. Ele produz bem, ele melhorou muito, celestial que o diga. Ele melhorou muito mesmo, mas, entende, eu sinto as produções do Rony muito iguais. Então, assim, acaba me soando um pouco cansativo. Mas ele dá um show aqui de produção. Eu ouço o CD em duas partes, tô sendo sincera, tá bom? Eu ouço um pouco e depois eu ouço o outro pouco. Mas eu amo o CD, pra Deus é nada, com certeza. Chegou no ano de 2014, a Vanilda nos apresenta na tua vontade. Inclusive, lá no meu Instagram, tá vendo por que você tem que me seguir no Instagram? Arroba Timedeiros, o link tá aqui na descrição. O Nicolas Ribeiro, né? Beijo, Nicolas! Pessoa maravilhosa. Ele comentou lá que, na verdade, o nome da música era Viverei Teus Sonhos. Isso, Viverei Teus Sonhos. E aí, ele mandou pra Vanilda e tudo. E ele conta lá um pouquinho da história de como aconteceu a Vanilda entrando em contato com ele. E daí, a gravadora entrou em contato com o Nicolas e perguntou se ele se importava que mudasse o nome para Na Tua Vontade. E ele aceitou, óbvio, né? Minha gente, era da Vida Bordieri. E a música acabou virando título do CD. Agora, esse CD tem uma curiosidade pra mim. Gente, o mega hit desse CD foi a canção Viverei Milagres, com a participação da Bruna Paula. Foi uma campanha que a Vanilda fez lá. Quero participar do CD da Vanilda e tudo, entendeu, gente? Eu devia ter me candidatado. Eu devia, entendeu? Ia ser lá participação especial. Tiago, a voz de Itaquara Rachada ia dar um show, viu? A Bruna, então, canta com a Vanilda essa canção e tudo. Gente, essa música explodiu. Essa música. Todo mundo cantava essa música. Todo mundo conhecia essa música. E até hoje eu me pergunto o que que tem nessa música. Não, que a música é ruim. Entenda. Não tô falando isso. É que quem acompanha a carreira da Vanilda, ela tem cada letra bem elaborada. Ela tem cada música, assim, que quando chega no final, você olha e fala assim, como coube tudo isso numa canção. São canções tão, tão, assim, inacreditáveis que aquilo é uma música de tão boas que são. E Viverei Milagres é aquela música super simples e de uma temática já ultra mega explorada no meio gospel. Cês tão entendendo? Eu sou uma pessoa que eu acho que se eu ouvisse Viverei Milagres pra um repertório, eu não... Sabe? Não sei. E de repente a música virou. O arranjo também ajuda muito na canção. Isso é fato. Mas não tô dizendo que a música é ruim, entende? Eu só tô dizendo que diante de tantas músicas, assim, eu não entendi o grande sucesso. O povo se apaixonou. Pode ser também porque já aqui nesse tempo aqui, as músicas pentecostais já estavam tudo iguais, entendeu? Já estavam ficando ali assim, ó, tudo igualzinho. E por essa música trazer uma estética mais do passado, ali da década de 2000, pode ser que isso então dê um fôlego, tá vendo, cantores pentecostais? Comecem a buscar música com aquela estética mais do ano 2000, que cês vão ver que vão voltar os veteranos, tudo pro topo do sucesso. Parem de querer gravar o Orchip. Vanilda não gravou o Orchip, não, gente. Graças a Deus. Se Vanilda gravar o Orchip, eu deserto ela. Nunca mais escuto, viu? Olha, Vanilda, Jeová vai te pegar na curva se tu gravar o Orchip, hein, minha filha? E aí, gente, o que acontece? Logo depois nós tivemos a gravação do DVD Esperarei, que virou CD também, que sete canções foram recravações e dez são inéditas. Dez, onze, acho que são dez. Dez são inéditas e tudo, né? Gravado ali muito chip no sítio e tudo, com aquelas luzinhas no chão e tal. Ficou muito bonito. Aí ela cantou é quase meia-noite ao vivo. Eu tava ansioso pra Vanilda cantando essa música ao vivo, gostei muito e tudo, porque eu lembro dela cantando os Gideões. Lembra quando as meninas fizeram a coreografia durante a apresentação dela e tudo? Eita, momento icônico! Olha, minha gente, ela grava até em inglês aqui, viu? Eu não sabia que Vanilda falava em inglês, não, minha gente. A pessoa é chique. A pessoa é chique mesmo, viu? Ficou muito bonito o CD, muito bem feito e tudo, né? O ao vivo foi maravilhoso, gostei demais. Depois nós tivemos o Uma, aquele live que junta todas as mulheres pra cantarem junto e tal. É um CD interessante. Não é o... Uma coisa assim, mas ele é interessante. Tem boas canções e tudo, tá? Muita gente na época criticou, dizendo que a voz da Vanilda tava um pouco cansada e tudo que ela grava ali tem algo ao vivo, né? E muita gente dizendo que a voz dela tava cansada e tal. Mas eu gosto, eu gosto muito da experiência do ao vivo, do de verdade, né? Eu gosto muito daquilo. E aí, chegou em 2020, nós temos o álbum Depois dos 40, lançado pela Deep Music. Um CD maravilhoso, mais introspectivo, mais leve em arranjos também, mas muito bom, muito coeso. Gostei demais do CD da Vanilda. A própria música é linda. Eu vivi para ver. Tem aquela outra canção também, Tudo Sobre Mim, que ela regravou, a composição que ela deu pra Sheila, e aí ela regravou, trouxe a participação do Leandro Borges, regravou Sem Palavras de novo. A Deep diz que ia fazer o CD físico, mas a gente tá esperando até hoje, entendeu? Minha gente, não sei se vão fazer, gente. Não sei. Tô esperando ali um CD com encarte báfone, entendeu, minha gente? Igual a Vanilda falou, sabe, assim, pra poder, já que é o último físico da Vanilda, então vamos encerrar ali com chave de ouro, entendeu, gente? Fazer assim, mas não sei se vai sair o físico dele, né? Mas tem um monte de clipes, se você quiser assistir, tá muito legal mesmo o CD. Eu gostei bastante. O que aconteceu com a carreira da Vanilda, né? A Vanilda, ela sempre se destacou muito como compositora e como cantora também. Ela conseguiu firmar o nome dela como cantora de música pentecostal. É claro que entre uma declaração ou outra, a forma, às vezes, dela falar ou coisa assim, às vezes até assusta algumas pessoas e tudo. Já teve ali, por exemplo, o caso que o pessoal perguntou se ela ia fazer um feat com o Damasa. Ela falou que não, entendeu? Minha gente, saiu pela tangente dizendo que, como tem pessoas que não fariam doido com ela, ela não faria com a Damasa, entendeu? Eu queria saber o real motivo, entendeu? O que aconteceu, assim, ó, por escrito. Então, tem também o caso de que ela queria gravar um fofo cantora com a Lauriette. A Lauriette não quis, sabe? Porque ela tinha aquele programa, né? Ela chama de fofo cantora, né, minha gente? E eu sempre chamei de fofó cantora, né? Ela chama de fofo, né? Eu nunca entendi o fofo. A gente se divertiu muito com o programa Fofo Cantora, que a Vanilda tinha no YouTube. Era muito legal. Ela não deixava convidados falar. Só ela falava, entendeu? Acabava sendo muito interessante isso também. A Lauriette nunca participou disso. Aí todo mundo sempre diz que existia ali uma rixa entre as duas e tal. Mas provavelmente não. A Lauriette, inclusive, gravou várias músicas da Vanilda que ficaram lindas na voz da Lauriette. A Vanilda, ela sempre deu passos muito firmes, né? Ela sempre lançou os CDs muito coesos. Ela sempre lançou os projetos dela muito bem feitos na internet. Na internet não. No mundo da música gospel. E isso sempre manteve o nome dela ali entre todas as cantoras de música pentecostal. Falou em música pentecostal. A gente também já lembra de Vanilda Bordieri. Ela ficou aí um tempo sem apresentar um bom projeto. Desde Esperarei, né? Esperarei. Foi o último grande, assim. Depois disso, em 2020, que ela apresentou. E ela apresentou ali uma e tal. Eu digo CDs do jeito Vanilda Bordieri de ser. O CD dela. O CD ali com a cara dela. E voltou em 2020, já agora na era digital e tudo. Hoje em dia é muito mais difícil vermos canções da Vanilda gravadas por outros cantores. Ela disse na minha entrevista que é por opção própria mesmo dela. Que ela que não quer. É uma pena porque é um desfalque muito grande na música gospel. As músicas da Vanilda que são sempre muito bíblicas e muito bem construídas. Mas é isso. Ela já está aí gravando um novo single de novo, que é a música da Arca. Inclusive hoje, quando esse vídeo está sendo gravado, ela estava gravando o videoclipe. E eu já estou super ansioso para ver. E você, qual é o seu CD favorito da carreira da Vanilda Bordieri? Coloca aí nos comentários que eu quero saber. Você gostou desse vídeo? Então já deixa o like, maroto, se inscreve no canal. Vem se tornar um dinossauro. Me segue no Instagram, arroba Timedeiros. E eu te vejo aqui no próximo vídeo. Tchau!